O Rodrigo Lucas chega com mais informações pra gente. Rodrigo Lucas, bom dia pra você e quais são as informações? Bom dia a você, Ana, e a todos que estão acompanhando o RCN Notícias. Vamos falar de coisa boa também, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais aqui sobre a festa do folclore. Nós estamos aqui na NUB, movimentação, daqui a pouquinho a gente está em todos os detalhes. Mas vamos falar de coisa boa também, vamos falar sobre oportunidade de emprego, né? Você que está procurando emprego aqui na cidade de Três Lagos, Nós temos aí 115 vagas abertas pra esta quinta-feira, tá? Entre as vagas eu destaco pra você, ajudante de carvoaria, são 10 oportunidades. Auxiliar de cozinha, são 20 oportunidades. Cozinheiro geral, 15. Mecânico, 10 oportunidades. Operador de caixa, 4. Pedreiro, 10. Nós temos também vagas pra zelador, são 2 oportunidades. Vendedor do comércio varejista, 1 oportunidade. Torneiro mecânico, são 2 oportunidades. Passador de roupas, em geral aí, 1 oportunidade. Operador de pá carregadeira, são 2 oportunidades aqui pra Três Lagos, tá? Lembrando, você de Três Lagos, você de toda a região que está procurando emprego, você pode baixar o aplicativo, MS Contrata Mais para Trabalhadores. Com esse aplicativo, você pode fazer o seu agendamento. Aí você já agenda o seu horário de atendimento por lá e você só vai na casa do trabalhador aí com o horário já agendado, tudo certinho pra ser atendido, tá bom? E você que quer cadastrar o seu currículo, tem um site, você pode acessar o mscontratamais.ms.gov.br Lá você pode cadastrar o seu currículo, você pode também ver todas as oportunidades disponíveis e você, empregador, você pode também cadastrar a sua vaga. É muito importante, tanto para o empregador que está oferecendo a oportunidade, tanto também para aquelas pessoas que estão procurando a oportunidade, tá? Lembrando, Ana, que a casa do trabalhador, a gente gosta de frisar sempre isso aqui que é importante, a casa do trabalhador é uma ponte, tá? A casa do trabalhador não contrata ninguém, então é importante que você se atente a isso. A casa do trabalhador faz essa ponte, encaminhe o seu currículo, quem contrata realmente é a empresa que está oferecendo. Então, por isso é importante que você esteja capacitado para essa oportunidade que você está procurando, tá? Continue a estudar, continue a fazer cursos técnicos para que você saia na frente, para que você dê o pontapé inicial e para que você realmente consiga a sua oportunidade desejada, tá? Eu estou aqui torcendo para você que está procurando emprego nesta quinta-feira, tá bom? Que você alcance os seus objetivos aqui em Três da Goça. Ana, volto com você ao estúdio.